Olá amiguinhos, bem vindos a Wallace and Gromit, estamos aqui numa nova área hoje, finalmente, subscreve, ativa o sininho para não perderes nada, isto está cheio de coelhos meu, porque, está cheio de coelhos logo aqui, fogo, sem missão, sem nada man, caraças, bora lá, vamos lá fazer esta, ver o que é que vai acontecer, há coelhos espalhados aqui por todo o lado, Toma, Pimbas, são 25, amiguinhos, link na descrição com tudo, subscreve, ativa o sininho para não perderes nadão Ok, estou fora, apenas no caminho aqui, Sim Bem, 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 eu te ensino um coelho de lobisolfo que não nos deixa fazer nada que nos não nos deixa fazer nada não nos dá acaba tudo ok bora mais esses quatro bora 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 bolas vamos a isto link na descrição contudo subscreve ativa o sininho para não perderes nada ok amiguinhos carassas olhei para este rebanho de coelhos não se pode dizer rebanho ou pode pode dizer rebanho já pode sei lá como é que se chama assim uma manada de coelhos também não é manada não é manada de coelhos também não pode ser amiguinhos há por aqui mais o que é mais dois ou não é pra ir meu ok vinte e dois faltam três e antes estão os três coelhos que faltam lá em cima está um já vi deixa ver aqui e agora como é que só para ali para cima está aqui uma bola e está aqui um sexto deste lado ok olha olha o coelhono o coelhono que lá estava em cima boa 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 e aí o caminho toma e já tinha feito bora vamos ver se há mais coisas aqui do outro lado Temos uma série de missões novas por aqui, não é? É prazer em ver-te. Olha os nomes, os malucos. Toma! Toma! Fixei isso! Sai de um lugar tranquilo e sem erro. Hum, para que não há mais coelhos, meu. Faltam dois, não é? Ali que está um gnomo. Há visitado os alunos? É um coelho. Faltam-se! Hum! 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 Não tem de ser o cão, o cão é que salta de um lado para o outro. Sai daqui, deixa o cão trabalhar. Aqui não dá para passar para ali. O que é que é? Será que tem de acertar ali? Ah, tem de acertar, é se calhar, espera... Ok, outra, outro caminho, um cartão e agora outro coelho. Ok, pumbas, mais um. Como é que eu passo para ali, não? Não passo. Pode ser que ainda haja mais coisas para apanhar que me façam voar e assim, sei lá. Não sei, se calhar há. Bora, 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 vamos a isto. Vamos procurar aqui malta para fazer missões. Estamos durante o dia, não é? Como vocês estão a ver, nem vale a pena estar a dizer de outra forma. Não, não, eu não posso deixar você passar. Além disso, você deve estar ajudando nos alotamentos. Vamos ver o que é que isto vai dar, amiguinhos. Olá. Bem-vindo, James. Bem-vindo, James. Bem-vindo, James. Bem-vindo. Bem-vindo, James. Sai daqui, Wallace. Ok, aqui há umas caixas que não dão para partir. Toma. Coelhos. Aqui há 18 coelhos espalhados. Hum. Ok, mais um cartão. Ok. 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 Tem de ser este. E o que é que passa por baixo. Porque o outro não consegue passar. Porque o outro é bem da grande. Caraças meu. Sai. Toma lá, apalhaço. Estas caixas. Vermelha. Hum. Coelhada, coelhada. Não há por aqui mais. Parece que não há por aqui mais. Porto. Hum. Toma. O nome possuído do inferno. Há um lugar para a praça e não se esqueça. Não vai me tocar! Bom ver-te! Eu não vou tocar! Não vai me tocar! Bom ver-te! Alô! Sr. Dibber estando ao lado, olhando confuso. Tenha uma palavra com o pobre velho sonho, por favor? Alô Sr. Dibber Albus e seus bens estão vendendo os meus ornamentos. Vou-te ajudar-me a lê-los? Aqueles pequenos urbores deixaram-lhes por todos os lados. Estão espalhados por todos os lados. Estavam tendo aquelas troféus negras. Então não tenho esperança em lê-los. Boa sorte! . . . . . . . . Jesus, os dois Bora Bora, 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 bora Prega fundo E vamos nós. Está a correr bem, acho eu. Eu disse que estava a correr bem, estive logo a voltar atrás para apanhar um coelho, não? Bora, 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 bora Ok, falta um minuto Para apanhar 20 coelhos. Ora, 20 Música Acho que consegui. Ah, cara. Graças. Oh, eles são muito preciosos para mim. Espero que este cartão seja útil. Estou voltando para trabalhar na Pottery Shop agora. Seja livre de me visitar, eu tenho algumas coisas para você fazer. Na Pottery Shop ele pode ter alguma coisa para nós fazermos. Ok. Vamos aqui. Aquele sítio onde estávamos com os coelhos há bocado. Porque eu agora tive esta missão de andar aqui a saltar. E parece que podemos saltar em cima das bolas. E as bolas que estão aqui partem as caixas. Ok. 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 É aqui que estão escondidos os coelhos que faltam. Ok. 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 Ainda há ali uma caixa. Ok. Ok. Sai daí. Sai. Olha. Ficou na bola. Ficou na bola. Faz como me entender. Ok. Dois Olha o grandão Ok, o grandão já está Passa no esgoto na mesma Bora, 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 bora Onde é que é mais espalhada? Está ali mais um Será que é aquele último? Vamos ver, vamos ver se é este último Ok, temos um alicate para cortar isto Toma O trabalho bem feito, cara E aqui está o último. Já apanhamos aqui os coelhos todos, amiguinhos. Está aqui um gnomo. Vamos arrebentar com este gnomo. Não sei, onde é que ele foi? Mas havia aqui outro. O que interessa é que vamos ficar por aqui neste episódio, amiguinhos. Temos aqui já mais uma missão com este menino. Vamos fazer no próximo episódio. O link na descrição com tudo. Adeus e até à próxima. Fui!